Você já se perguntou quantos quilômetros um óleo de motor consegue rodar além do que é programado, a sua troca, sua quilometragem de troca? Por exemplo, hoje em dia gira em torno de 10 mil quilômetros, não é isso? Muito bem, temos essa Toyota Hilux de cliente nosso, caminhonete de trabalho. Dá uma olhada nisso aqui. Hoje ela se encontra com 246.472, certo? Muito bem, você é bom de matemática, então memorize esse número e vamos fazer uma continha aqui agora. Aqui está a etiqueta da Águia Automecânica, certo? Ela trocou conosco em dezembro com 229 mil. Portanto, a próxima troca seria com 239 mil. Sim, deveria ter sido trocado com 239 mil. E hoje a caminhonete está com 246. Sabe o que isso significa? Que o óleo do motor andou 17 mil quilômetros. Isso mesmo. O óleo do motor Repsol, usado aqui na Águia Automecânica, rodou 17 mil quilômetros. Vamos conferir lá o nível desse óleo? Vamos ver se é bom mesmo? Vamos ver se ele abaixou? Vamos ver se perdeu alguma propriedade? Beleza? Quer saber se o óleo Repsol é bom? Então confira após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo o que você precisa saber sobre caminhonete. Tudo o que você sempre quis saber sobre caminhonetes e não tinha para quem perguntar. Então se inscreva neste canal. Isso aí. Olha o que nós temos aqui. Toyota Hilux. Toyota Hilux. Segundo o Dimas, este é o maior canal de Hilux do Brasil. É que o Dimas é o Dimas Fake News, né? Muito bem. Como vocês viram na introdução do vídeo. Esta caminhonete se encontra neste exato momento com o óleo do motor após rodar 17 mil quilômetros. Antes de mais nada, quero deixar claro uma situação. Isso não pode acontecer. Você está prejudicando o seu motor. A aditivação do lubrificante vai se perder. Você vai gerar borra dentro do motor. Isso não pode acontecer. Certo? Mas, não obstante, todavia, data venda, no entanto, portanto, porém, aproveitei esta situação para a gente mostrar para vocês a qualidade do óleo Repsol. Após 17 mil quilômetros, como ele se comportou? Qual será o nível dele? Vamos ver agora o nível do óleo e depois vamos acompanhar a drenagem para a gente ver o visual dele. Moçada, a gente é para ver como está o óleo. Ah, Netão, tem que mandar para um laboratório. Não precisa. Isso tem um monte de canal no YouTube que faz isso aí, beleza? Vamos ver aqui a realidade nu e cru dos fatos. Aquilo que você precisa saber de verdade. O que importa para você. Será que o óleo Repsol baixou? Como é que ele está? Vamos lá ver? Então vamos. Como vocês viram aqui. Mas, cadê o Flechneg? Aqui. Ele mesmo, moçada. O Macho Man. O Flechneg, o cara perguntou todos esses dias. Cadê o Macho Man? Ele é muito tão top. Quero que vocês entram em fãs já, Flechneg. Você já tem fãs já. Ó. Esse bom seu foi tão animador. É que eu estou com as quartas doendo. Tá bom. Doendo, doendo. Boi, o Lex. Vamos lá. O Flechneg limpou a... O Flechneg limpou a... A vareta, certo? Olha aqui. Olha aqui, moçada. Aí. Olha aqui o nível do óleo, moçada. Em cima do pedido. Tá vendo aqui? Essa... Essa... Esse... Essa metade da vareta ali do lado do óleo, você ignora. É aqui que importa, ó. Manda de novo lá, velho. Vamos ver do outro lado. Aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Tá? Do jeito que a gente deixou a 17 mil quilômetros atrás. Vai de novo, Lex. Impressionante. E vocês estão vendo o estado desse motor. Vocês estão vendo que essa caminete não é pra brinquedo, né? Pra começar é um SRV, ó. É aquela caminete... Pra trabalho. Olha a vareta aqui. Olha aqui, moçada. Mostrando de novo pra vocês, ó. Olha aí. Bem aqui, ó. Pera aí. Desfocalizou aqui. Olha lá. Estão vendo? Vira de novo pra vocês, né? Desfocalizou. Aí. Olha aí, moçada. Bem aqui. Olha lá. Olha aqui, ó. Impressionante, não é mesmo? Como eu estava comentando. Olha como esse motor aqui. Pelo estado desse motor. Pela... Essa quantidade de barra aqui. Você tem uma ideia onde o caminete anda, né? Dá pra ter uma noção. Aonde que essa caminete roda. Esse uso... Como eu falei pra vocês. Se o uso severo é ir pro shopping, sair de casa e ir pro shopping, desligar o carro e deixar ele debaixo na sombra, o uso severo, andar 5 quilômetros, isso aqui é uso soviético. Uso militar, desumano. Uso sinopense. Fala nisso. Eu comprei uma indumentária e toda vez que tem a caminhonete de uso militar assim, eu vou usar ele, beleza? Quando chegar, vocês vão ver que legal. Tá chegando aí. Então a gente vê aqui a caminhonete, moçada. Vamos soltar o óleo embaixo. Vocês estão vendo, ó. Foi colocado sapato novo. Certo? Foi colocado sapato novo. Quatro pneus novos. Vocês estão vendo aí. Michelin. E o cliente fez a... Trouxe da fazenda, né? Pneu novo. E vai fazer um serviço. Essa caminhonete já fez serviço conosco. Como vocês viram. Certo? E olha os amortecedores caiavas aí, moçada. O que eu digo pra vocês. Caiaba é show. Olha aí. Firme. Tá vendo? E já tem seus mais de 10 mil quilômetros desses amortecedores. Ah, né? Tá novo. Verdade. Tá novo. Mas eu tô mostrando pra vocês eles... Numa caminhonete como essa aqui, ó. Netão, por que não lava caminhonete? Gente, por que as caminhonetes de fazenda? Tem lá 20 mil bois esperando assistência. Não tem tempo pra lavar. Não adianta. E olha esse barco que a caminhonete tá andando. Isso aqui é de atravessar rio, tá? Porque nós estamos na seca. Então o que acontece? Nós estamos na seca. De onde tá vindo tanta lama? De atravessar rio. Inclusive até o peito de aço caiu dela, ó. Olha o que, moçada. Olha só isso aqui. Peito de aço um dia tava preso nesse parafuso aqui, ó. Um dia ele foi preso no parafuso. Restou aqui só a lembrança dele, ó. Só a lembrança do parafuso. Olha aí. No parafuso não. A lembrança do peito de aço. Só a frente aqui, ó. O resto arrancou tudo. Então vocês já dão uma olhada aonde que essa caminhonete roda. Já tem uma noção disso. Beleza? O flash nag vai drenar. Pode drenar, flash nag. Pode fazer o serviço aí. O flash nag já vai drenar o óleo. Olha lá. Vamos acompanhar. O óleo saindo aqui, ó. Vamos ver como é que ele estará. Flash nag. Videobuso! Flash nag também tem as mãos. Olha só. Olha só que elegância ele segurando esse L14. Esse menino passou cinco vezes na fila do capricho. Sete vezes na fila do capricho. Ele falou que vai dar uma lapada de óleo em mim aqui. Vamos sair de lado? Vamos, tudo deu. Muito obrigado, flash nag. Olha que interessante, passada. Com 17 mil, olha que esse óleo não está translúcido mesmo na frente de uma fonte de luz. Olha aí que é a janela, vocês estão vendo? Outras caminhonetes, quando eu estou mostrando essa parte aqui, você consegue, o óleo fica translúcido, não fica? Olha esse óleo aí, como está carbonizado. Com 17 mil quilômetros depois. Sensacional, né, gente? Olha só, mostra de novo aqui, olha. Lá no fundo tem uma janela. Olha lá, cadê que a janela aparece? Cadê que o óleo fica translúcido, vocês estão vendo? Então. Show, né? Moçada, então é isso aí. Claro que, além de comprovar a qualidade do óleo, também comprova que esse motor está bom demais. Está com 240 mil e está muito bem, obrigado. Por incrível que pareça, por mais que tenha rodado esses 17 mil quilômetros, essa caminhonete é bem cuidada, tá? Bem revisada, sempre faz serviço conosco aqui, sempre fez revisão. Eu acho que tem vídeo dela, revisão pesada. Se eu achar esse vídeo dela, eu coloco nesse card aqui, tá? Se eu achar. Beleza? Então vocês estão vendo aí, ó, caminhonete sensacional. Vamos acompanhar esse, esse, essa revisão light aqui. Hoje é só revisão light. Vai fazer luzes também, tem algumas lâmpadas queimadas. Vamos trocar algumas lâmpadas e fazer, e vamos fazer essa troca de óleo aqui, esse serviço de revisão light. Beleza? Olha lá, moçada. A Hanukes também tem seus poréns na hora de troca de óleo, tá vendo? O cárter fica em cima da travessa dianteira do chassi. Aí quando tá acabando o óleo, pega na travessa ali. Mas como eu já expliquei em outros vídeos, o problema não é o problema, o problema é a solução. O problema não é se pegou na travessa, o problema é deixar sujo. Vamos deixar escorrer bem o óleo, quando ficar só um fio de azeite aí, a gente volta o bujão com a arruela de vedação nova, já expliquei isso pra vocês. E aí limpa a travessa, beleza? Então vamos acompanhar esse interessante vídeo aí, do comportamento do óleo Repsol, com 17 mil quilômetros rodados. Revisão light, protocolar de serviço. Dá uma olhada aqui ó, lavagem do reservatório, ou melhor, lavagem do alojamento do filtro de ar, certo? O filtro de ar tá novinho aí dentro aí, o Flash Tank já colocou o filtro novo. Vamos lavar o alojamento do filtro de combustível, certo? É com o colo no motor, Flash Tank? Não. O colo no motor já foi esgotado, vocês já acompanham a drenagem aí. Então, aqui na nossa revisão, padrão, pacote, moçada. Filtro de ar. Essa Hilux aqui, a Hilux de 2012 e 2015, possui dois filtros de combustível. Dois filtros trocáveis, tá? Dois filtros trocáveis de fácil acesso, que é o pré-filtro e o filtro refil. A Hilux 2016 e de antes, também possui dois filtros de combustível. O filtro refil e o filtro pressurizado. Só que o filtro pressurizado já é de alta quilometragem, certo? Vamos ver aqui como é que tá o alojamento do filtro. Aqui na sala de justiça, ou melhor, no lavador. Vamos acompanhar. Olha aqui. Jesus amado. Hashtag. Tá feio coisa, hein? Hashtag, hein? Mostra aqui. Olha lá, moçada. A importância do protocolo águia. Olha o que nós temos aí no fundo. A mais pura terra, moçada. Olha o tanto de terra no fundo. Impressionante. Rapaz, esse tanque tem que lavar, não? Bom, vou falar pro cliente sobre a lavagem do tanque. Se der tempo, a gente faz. Se não, não. Beleza? Agora o Flash Negra vai dar o talento aí no alojamento do filtro de combustível. É... É... Olha que imagem sensacional, dupla Matusalém, Fresh Neg e Milionário. Estão agarrados na orelha. Por que, Netão? Porque tem uma Amarok ali para trocar o óleo do motor, olha lá. E aqui eles estão, os dois aqui, força tarefa para entregar essa caminheta e agarrar na orelha da outra ali. Olha o olhar comprometido. Olha que é dois em um. Olha que sincronismo. Cada um faz uma coisa sem atrapalhar o companheiro. É sincronismo olímpico desses dois aqui. Pode rir, Netão, você quer rir, né? Você está querendo rir, você está segurando aí, né? Olha o Fresh Neg. Vamos achar bem aí. Poçada, não se esqueçam, tá? Olha o 1040, sempre. 10W40 Elite Multiválvulas, ok? Esse aqui é o protocolo Águia. Ó, API SL. Última geração. 7 litros. Ó, olha aí. 7 litros em cima do pedido. Esse milionário é demais. Ó, não se esqueça de um detalhe, tá? Vou repetir. Essa caminhonete chegou aqui com 17 mil quilômetros com esse óleo aí que vocês já viram aí. Multiválvulas, 10W40 Repsol. Eu acho que dessa vez... E também repito. Isso também prova que o motor está muito bom. É um conjunto de coisas boas ali. Motor, óleo, condição. Enfim. 17 mil quilômetros. É muito chão, né? Então é isso aí. E claro, mas o protocolo Águia vocês conhecem. Engraxar, regular o freio. Fazer todo aquele... Aquele acompanhamento do serviço. Olha aqui, ó. A instalação do pré-filtro. O pré-filtro é esse aqui, ó. De lata. Esse aqui tem que trocar, tá? O... O filtro... Olha, ó. O alojamento do filtro de combustível lavado. O filtro, obviamente, o filtro no lugar já. Devidamente limpo. Chique, show. Bom demais, né, moçada? 100%. É isso aí. Dupla matusalém agarrados na orelha. E ali no lado, ali, ó. O filtro lubrificante lá embaixo, ó. O filtro lubrificante ali embaixo. Beleza. Netão, por que você não lava, Netão? Não é eu que lavo. É o cliente que tem que ter tempo pra lavar. É o cliente que tem tempo pra lavar. Não sou eu. Entendeu? Não tem como. Você viu o tanque que tá com terra, né? Ele falou, segura aí. Vou fazer na próxima. Aí nós vamos fazer limpeza de tanque. Troca de óleo de câmbio. Ele precisa... Ele tá indo pra Laçatuba agora. Ele tá sentindo aqui e indo pra Laçatuba. Laçatuba tem que tá lá sábado, se não me engano. Ele falou ali agora ali. Tem que tá lá. Então, vambora. Fazendo revisão aqui, vamos chegar à taca. Beleza? É isso aí, moçada. Filtro de cabine desta Hilux que rodou 17 mil quilômetros com o mesmo óleo no motor. Olha aí. Primeira coisa. Você tá vendo que o filtro saiu íntegro? Nada de amassado? Nada de deformado? Pois é. Bem instalado, certo? 17 mil quilômetros, moçada. Ah, Netão. Mas tá limpo esse filtro. Graças a Deus. Não passou nenhuma sujeira pra esse lado da cabine, ó. Vocês tão vendo aqui? Olha o outro lado. Olha aí. Vamos bater no chão aqui pra gente ver? Vamos bater pra gente ver, ó. Ó. Vamos tirar a poeira. Olha aí. Ó. Olha aí. Olha a sujeira aí. Ainda bem, né, moçada? Ainda bem que não passou pro outro lado. Olha a importância de um filtro de cabine de qualidade. O lado que recebe o ar atmosférico, olha como que tá contaminado a sujeira. O lado da cabine totalmente limpo. Beleza? Moçada, peça de qualidade. Um filtro como esse aqui até economiza uma consulta no otorrino-laringologista. Haha. Eu duvido você falar otorrino-laringologista. Muito bem, pessoal. Ou melhor, picapeiros do BDA. Pisar no freio. A gente tem que não pisar no freio aqui pra ver as luzes. Vou pisar no freio e vou engatar a ré. Ah, não. A ré já tava engatada. Já deixou engatada a ré. Olha aí ele. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. O dedo dele já tá... Já tá com comando elétrico. Então é isso, moçada. Olha aí. 246.472, certo? Repetindo a quilometragem. Aqui tá a etiqueta de óleo. 246.472. A data de hoje. Próxima troca é 256. Ok? Óleo do câmbio tá em branco porque tem que trocar. Ele já tá sabendo. Mas nós temos o nosso controle pela placa ali. A gente já passou pro cliente, certo? Então daqui pronto. Filho de cabine tá sendo montado ali agora. Vocês viram. Certo? Vou montar o filho de cabine. O reloginho da Hilux. 10 horas e 22 minutos. A posição fica criticando o reloginho da Hilux. Ele não sabe de nada. Ele não sabe o que é style, né moçada? Então é isso aí. Caminete aqui. Belíssimo laboratório de teste pro sol e o Repsol nosso, né? Belíssimo. Olha lá o Alex trocando a lâmpada. Vamos lá ver a parte da lâmpada que eu falei pra vocês. Queria fazer as lâmpadas. Olha lá. A Marocca aí tá no elevador já. Já tá no elevador. Olha aí. A lâmpada aqui do farol de milha. Beleza? Hilux 2012. 246 mil quilômetros rodados. Show de bola, moçada? Beleza, né? Fala a verdade. Esse... Essa caminhonete aqui deu um certificado de qualidade de poli-Repsol, não foi mesmo? Por isso que eu tô até com o meu boné Repsol aqui, ó. Porque vale a pena, né? Vale a pena. Então é isso aí. Qualidade eu falo pra vocês. Aqui na H-Toyota, a gente usa... Ou melhor, H-Toyota não, hein? O Dimas vai pegar no meu pé agora, hein? H-Toyota 4x4, ó. Tem uma Marocca ali, tem uma HR aqui, tem uma H-250 ali, enfim. E o... H-Toyota 4x4, como eu tava falando pra vocês. Beleza? A gente usa e recomenda óleo Repsol, ok? Vocês viram, atendeu. Foi além da expectativa, certo? Excedeu a qualidade. E também é uma prova, como eu vou dizer pra vocês, é uma prova, como eu já falei durante o vídeo. É uma prova do qualidade do motor. Tá tudo muito bem aqui, tanto o motor quanto o óleo. Beleza? Uma coisa, quando são duas coisas boas, uma coisa exalta a outra, certo? Show de bola. Gostou desse vídeo aí? Gostou desse canal? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo automotivo? 4x4? Não só Hylux, não importa o que o Dimas fale. Afinal de contas, o Dimas Godoy é fake news, né? You are fake news. Então você tem que se inscrever neste canal. Faz isso agora, faz agora, agora. E o like no vídeo. Não tinha dado like até agora, então dá o like agora aí. Vai lá, manda bala, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. Eu tô rindo aqui que o seu creche tá tirando onda comigo ali, ó. O dono da caminhonete tá me tirando onda e fazendo... Sabe como é que é, né? E aí E aí E aí E aí E aí